As pessoas transformadas por você começam a falar de você para outras pessoas. Essas pessoas que receberam indicação sua por meio daquelas pessoas que foram transformadas por você começam a te seguir, começam a se interessar por você também e te seguir. E só esse movimento já começa a aumentar a sua audiência, consequentemente aumentar a sua autoridade. Só esse movimento vai aumentar a quantidade de pessoas que vão começar a te seguir, que vão começar a assistir as suas lives. E só esse movimento vai gerar um novo movimento. O movimento das pessoas que são atraídas por você por meio da sua autoridade. São atraídas por você depois que viram ali a sua live com um monte de gente assistindo. E vão pensar, e esse palestrante aqui tem alguma coisa de interessante. Para ter um monte de gente, para ter essa quantidade de pessoas ouvindo o que ele está falando, o que ele está falando deve ter com certeza alguma coisa de diferente. E essas pessoas vão ser atraídas por você por meio dessa autoridade. E quanto mais a sua audiência e a sua autoridade é aumentada, você percebe como é uma bola de neve? Quanto mais essa bola de neve vai crescendo, maiores são as chances de outros interessados começarem a te conhecer. E esses interessados podem ser gerentes de marketing, podem ser gerentes de RH, que passam a te conhecer por meio de todo esse movimento. E esse movimento pode gerar cotações. E essas cotações podem gerar fechamentos de palestras. Você percebe como todo esse movimento pode te transformar em um palestrante famoso? Você percebe como é um movimento que você inicia, mas a partir do momento que ele começa a ganhar velocidade, você começa a perder o controle da quantidade de audiência, da quantidade de autoridade que você começa a ganhar. E a partir do momento que essa bola de neve começa a crescer e começa a girar cada vez mais rápido, a quantidade de possíveis interessados em cotar a sua palestra, possíveis interessados em fechar palestras com você, começa a aumentar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. É por isso que os top voices do LinkedIn, por exemplo, como o Ricardo Amorim, começam a gerar cada vez mais interesse. As empresas começam a vir atrás do Ricardo Amorim. As agências começam a correr atrás do Ricardo Amorim. Ele não precisa mais correr atrás de empresas. Ele não precisa correr atrás de agências para fechar as palestras dele. O próprio movimento que ele iniciou, que já se transformou em uma bola de neve gigantesca, começa a fazer todo esse trabalho para ele. As redes sociais podem te transformar em um palestrante famoso. Tchau, 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 tchau